Tchau, tchau. 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 O Vitorioso foi decidido. Muito bem. Eu acabei. Agora posso enxergar. Já chega. Certo. Ainda não me enxergar. Mão de coisir. Não me enxergar. Eu volto! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Você não é percebido o bastante, já brincamos o bastante, não é? Amém. Ai! 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 Agora a devastação! Ai! Espírito! Espírito! Aqui! Chegou a série! Que glorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Lerdo! O que lê? Espírito! 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 E aí 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 E aí